Isso é muito caro. That's too expensive. Azul marinho. Navy blue. Prefiro café. I prefer coffee. Feliz Natal. Merry Christmas. Adoro o som do mar. I love the sound of the sea. Ruby. 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 Você gosta de jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Gosto de viajar. I like to travel. I like to travel. A cidade tem um parque nacional. The city has a national park. Posso ver o cardápio, por favor? Can I see the menu, please? Can I see the menu, please? Eu concordo. I agree. I agree. Secadora. Dryer. Dryer. Eu escrevo em um diário. I write in a journal. I write in a journal. A cidade tem uma famosa estátua. The city has a famous statue. The city has a famous statue. Do you have a loyalty points program? Do you have a loyalty points program? Como reserva um passeio? How do I book a tour? How do I book a tour? Roxo. Purple. Purple. Frigideira. Pan. Pan. Eu gosto de estudar história. I enjoy studying history. I enjoy studying history. Esse é o meu livro favorito. This is my favorite book. This is my favorite book. Ele é muito engraçado. He's very funny. He's very funny. O que você aprendeu hoje na escola? What did you learn at school today? What did you learn at school today? Balde. Bucket. Bucket. Qual é a matéria da aula hoje? What's the subject of the lesson today? What's the subject of the lesson today? Onde fica a sala de aula? Where is the classroom? Where is the classroom? Você pratica algum esporte? Do you play any sports? Do you play any sports? A escola tem um programa de educação especial. The school has a special education program. The school has a special education program. Dois. To. To. Eu gostaria de um saco de papel. I would like a paper bag. I would like a paper bag. Sair, deixar. Leave. Leave. Árvore. Tree. Tree. Vinte. Twenty. Twenty. Vou ao centro de treinamento esportivo. I'm going to the sports training center. I'm going to the sports training center. Jogar, tocar. Play. Play. Perdi meu passaporte. I've lost my passport. I've lost my passport. Olá. Hello. Hello. Vou fazer uma apresentação de história. I'm going to do a history presentation. I'm going to do a history presentation. Estou livre esta noite. I'm free tonight. I'm free tonight. Quer mais vinho? Would you like more wine? Would you like more wine? Vou fazer uma apresentação de ciências. I'm going to do a science presentation. I'm going to do a science presentation. Você parece cansado. Ah. You look tired. You look tired. Encontrar, conhecer. Mead. Mead. Estou com pressa. I'm in a hurry. I'm in a hurry. Você aceita cartão de crédito? Do you accept credit cards? Do you accept credit cards? Vou ao centro de artes para uma aula de pintura. I'm going to the art center for a painting class. I'm going to the art center for a painting class. Você tem um programa de pontos? Do you have rewards points program? Do you have rewards points program? Eu discordo. Vou ao mercado de pulgas em busca de tesouros. I'm going to the flea market in search of treasures. A cidade tem um centro de convenções médicas. A cidade tem um centro de convenções médicas. The city has a medical convention center. 9 9 A escola tem um programa de educação ambiental. The school has an environmental education program. Vai ser um dia longo. It's going to be a long day. It's going to be a long day. Este produto tem garantia vitalícia? Does this product have a lifetime warranty? Há um ponto de táxi nas proximidades? Is there a taxi stand nearby? Eles têm dois cachorros. They have two dogs. They have two dogs. Você já tentou acampar? Have you ever tried camping? Vou ao cinema com meus amigos. I'm going to the movies with my friends. Onde fica o posto de gasolina mais próximo? Where is the nearest gas station? Está nevando. It's snowing. Você gosta de chá? Do you like tea? Do you like tea? Vai chover amanhã. It will rain tomorrow. It will rain tomorrow. Cinza. Gray slash gray. Gray slash gray. Vou à cafeteria para um café. I'm going to the cafe for a coffee. I'm going to the cafe for a coffee. Vou viajar no fim de semana. I'm traveling on the weekend. I'm traveling on the weekend. Está frio hoje. It's cold today. It's cold today. A escola tem um clube de teatro. The school has a drama club. The school has a drama club. A música é alta demais. The music is too loud. The music is too loud. Posso devolver isso? Can I return this? Estou fazendo um curso de informática. I'm taking a computer science course. I'm taking a computer science course. Eu estou apenas olhando. I'm just looking. I'm just looking. Eu adoro isso. I love this. I love this. Cinquenta. Fifty. Fifty. A escola tem um laboratório de química. The school has a chemistry lab. The school has a chemistry lab. Chamar, ligar. Call. Call. Gastar. Spend. Começar e iniciar. Start. Start. Meu voo está atrasado? Is my flight delayed? Is my flight delayed? Vou à pista de skate com meus amigos. I'm going to the skate park with my friends. Este produto é fabricado no país? Is this product made in the country? Meias. Socks. Socks. Eu gosto de cozinhar. I like to cook. I like to cook. Posso pagar com cheque? Can I pay by cheque? Can I pay by cheque? Este produto está com defeito. Eu vou à escola de transporte público. Eu vou à escola de transporte público. I take public transportation to school. Aparecer. Appear. Appear. Você pode recomendar um bom mercado local? Can you recommend a good local market? Can you recommend a good local market? Mudar. Change. Change. Meu esporte favorito é futebol. My favorite sport is soccer. My favorite sport is soccer. A biblioteca fica no segundo andar. The library is on the second floor. The library is on the second floor. Mostarda. Mustard. Mustard. Eu estou estudando para a prova de química. I'm studying for the chemistry test. I'm studying for the chemistry test. Você oferece embalagem de presente gratuita? Do you offer free gift wrapping? Do you offer free gift wrapping? Qual é o seu passatempo favorito? What's your favorite hobby? What's your favorite hobby? Vire à direita. Turn right. Turn right. Onde posso encontrar produtos sem glúten? Where can I find gluten-free products? Where can I find gluten-free products? Precisar. 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 Need. Need. A sala de aula está decorada para o Natal. The classroom is decorated for Christmas. The classroom is decorated for Christmas. Do you play any instruments? Do you play any instruments? Do you play any instruments? A professora está distribuindo os materiais. The teacher is handing out the materials. The teacher is handing out the materials. Aprender. Learn. Learn. Significar. Mean. Mean. Oliva. Olive. Olive. A cidade tem uma feira de livros. Vamos fazer um trabalho em grupo. Let's do a group project. Posso experimentar? Can I try a dawn? Can I try a dawn? Vermelho. Read. Read. Mostrar. Show. Show. Até logo. See you later. See you later. Tapete. Carpet. Carpet. Trabalhar. Work. Work. O café da manhã é a refeição mais importante. Breakfast is the most important meal. Breakfast is the most important meal. Azul cobalto. Azul cobalto. Cobalt blue. Cobalt blue. A escola tem um clube de astronomia. The school has an astronomy club. The school has an astronomy club. Posso pagar com o PayPal? Can I pay with PayPal? Can I pay with PayPal? Can I pay with PayPal? Que música você gosta? What music do you like? What music do you like? Eu quero um hambúrguer. Eu quero um hambúrguer. Eu quero um hambúrguer. Isso está em falta no estoque? Is this out of stock? Is this out of stock? Você pode embalar para presente? Can you gift trap this? Can you gift trap this? Você tem um lápis? Do you have a pencil? Do you have a pencil? Eu gostaria de uma sacola reutilizável. I'd like a reusable bag. Vou querer o mesmo. I'll have the same. Você tem algum desconto para idosos? Do you have a senior discount? Do you have a senior discount? Oitenta. Eighty. Eighty. Vou à pizzaria com meus colegas. I'm going to the pizzeria with my classmates. I'm going to the pizzeria with my classmates. Você tem algum produto similar? Do you have a similar product? Do you have a similar product? Permitir. Allow. Allow. Carro. Car. Car. Isso é verdade? Is that true? Is that true? Você tem um autor favorito? Do you have a favorite author? Do you have a favorite author? Onde está a sessão de alimentos? Where is the food section? Where is the food section? Parecer. Seem. Seem. Yoga é muito relaxante. Yoga é muito relaxante. Yoga é muito relaxante. Adicionar. Adicionar. Ad. Ad. Podemos marcar para depois? A aula de ciências é na sala 203. A aula de ciências é na sala 203. Minha cidade tem uma bela praça central. Fazer e criar. Que livro você está lendo? What book are you reading? Estou atrasado, A. I'm late. I'm late. Onde você trabalha? Where do you work? Where do you work? Isso é fácil. This is easy. This is easy. Está muito barulhento. Você pode tirar uma foto de nós? Can you take a photo of us? Can you take a photo of us? Oferecer. Offer. Offer. Vou ao observatório para observar as estrelas. I'm going to the observatory to stargaze. I'm going to the observatory to stargaze. A professora está explicando a lição. The teacher is explaining the lesson. The teacher is explaining the lesson. A cidade tem uma ciclovia ao longo do rio. The city has a bike path along the river. A cidade tem um planetário para educação. The city has a planetário para educação. Televisão. Television. Television. Vou ao parque no fim de semana. I go to the park on weekends. I go to the park on weekends. Posso trocar isso por outra cor? Can I exchange this for a different color? Can I exchange this for a different color? Laranja. Orange. Orange. Tente. Come. Come. Esperar. Wait. Wait. A escola tem um programa de tutoria. The school has a tutoring program. Está muito frio. Pode repetir, por favor? Can you repeat that, please? Azul. Blue. Blue. Lápis. Pencil. Pencil. Quanto tempo vai levar? How long will it take? How long will it take? Este produto é orgânico? O que é o produto orgânico? O que é o produto orgânico? Entender. Understand. Understand. Vou ao teatro de marionetes com minha família. I'm going to the puppet theater with my family. I'm going to the puppet theater with my family. O centro esportivo tem uma piscina olímpica. The sports center has an Olympic pool. The sports center has an Olympic pool. Vou ao mercado. I'm going to the market. I'm going to the market. I'm busy right now. I'm busy right now. Vir. Come. Come. Bom dia. Good morning. Good morning. Como vai? How's it going? How's it going? Você tem uma política de satisfação garantida? Do you have a satisfaction guarantee? Do you have a satisfaction guarantee? Você tem algum produto em promoção? Do you have any products on sale? Do you have any products on sale? Como foi o seu dia? How was your day? How was your day? Eu trabalho em... I work at... I work at... Quer sair para jantar? Want to go out for dinner? Want to go out for dinner? Caneta. Pen. Pen. Assistir. Watch. Watch. Eu toco guitarra. I play the guitar. I play the guitar. Bordô. Maroon. Maroon. Vou enviar uma mensagem. I'll send a text message. I'll send a text message. Meu nome é... My name is... My name is... Onde você comprou essa camiseta? Where did you buy that t-shirt? Where did you buy that t-shirt? What movie are we watching? What movie are we watching? Liderar. Lead. Lead. Você gosta de cozinhar? Do you like to cook? Do you like to cook? Avião. Airplane. 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 O tráfego de pedestres é intenso na cidade. Pedestrian traffic is heavy in the city. Você pode deixar menos picante? Can you make it less spicy? Can you make it less spicy? A cidade tem um jardim botânico. The city has a botanical garden. The city has a botanical garden. Quem é o seu artista favorito? Quem é o seu artista favorito? Deje. Bez. Bez. Manter. Keep. Keep. A escola tem um programa de merenda escolar. The school has a school lunch program. The school has a school lunch program. Pegar, tomar. Take. Take. Vou à feira de artesanato no fim de semana. I'm going to the craft fair on the weekend. I'm going to the craft fair on the weekend. Ar-condicionado. Air conditioner. Air conditioner. Tenho saudade de você. I miss you. I miss you. A escola tem um time de basquete. The school has a basketball team. The school has a basketball team. Você está ocupado. A? Are you busy? Are you busy? Quanto tempo dura a viagem? How long is the journey? How long is the journey? Posso comprar isso online? Can I buy this online? Can I buy this online? Do you have time now? Do you have time now? Eu vou para casa. I'm going home. I'm going home. Me mostre suas fotos de viagem. Show me your travel photos. Show me your travel photos. O professor está dando uma palestra. The teacher is giving a lecture. The teacher is giving a lecture. Rádio. Radio. Radio. Hoje é dia de prova. Onde fica a farmácia? Where is the pharmacy? Where is the pharmacy? Sete. Seven. Seven. O metrô é uma forma rápida de se locomover. The subway is a fast way to get around. The subway is a fast way to get around. A orla marítima é um ótimo lugar para relaxar. The waterfront is a great place to relax. The waterfront is a great place to relax. Estou aprendendo inglês. I'm learning English. I'm learning English. I'm learning English. Congelador. Frieza. Frieza. Eu adoro música. I love music. I love music. Que dia é hoje? What day is today? What day is today? Eu preciso de... I need... I need... Chave. O bairro tem um centro comunitário. The neighborhood has a community center. The neighborhood has a community center. Eu não falo inglês muito bem. I don't speak English very well. I don't speak English very well. Você pode me ajudar a encontrar. Can you help me find? Can you help me find? Olhar. Look. Look. Eu vou à escola de carona com meus amigos. I carpooled to school with my friends. I carpooled to school with my friends. Vou à galeria de arte para uma exposição. I'm going to the art gallery for an exhibition. I'm going to the art gallery for an exhibition. Como você se sente? How do you feel? How do you feel? A cidade tem uma grande área verde. The city has a large green area. The city has a large green area. Vamos dançar. Let's dance. Let's dance. Verde água. Teal. Teal. Até que horas este lugar fica aberto? How late is this place open? How late is this place open? Qual é o seu produto mais vendido? What's your best-selling product? What's your best-selling product? É minha vez. It's my turn. It's my turn. Eu adoraria visitar os Estados Unidos. I'd love to visit the United States. I'd love to visit the United States. Safira. Sapphire. Sapphire. Posso pagar com cartão de crédito? Can I pay with a credit card? Can I pay with a credit card? Visitei a Europa no ano passado. I visited Europe last year. I visited Europe last year. Fogão. Do you have any vegan options? Do you have any vegan options? A cidade tem um belo calçadão à beira-mar. The city has a beautiful boardwalk by the sea. Quero ir para. I want to go to. I want to go to. Hoje foi um dia longo. Today was a long day. Today was a long day. A que horas termina a aula? What time does the class end? What time does the class end? Estou procurando meu chapéu de sol. I'm looking for my sun hat. I'm looking for my sun hat. It's a secret. It's a secret. Precisamos de mais ciclovias na cidade. We need more bike lanes in the city. We need more bike lanes in the city. A escola tem um programa de voluntariado. A escola tem um programa de voluntariado. A escola tem um programa de voluntariado. Oi, tudo bem? Oi, como você está? Calças Trousers Essa oferta é válida até quando? How long is this offer valid? Guarda-chuva Umbrella Umbrella Colher Spoon Spoon Acontecer Happen Happen Está ventando It's windy O mercado de agricultores tem produtos frescos. O mercado de agricultores tem produtos frescos. O mercado de agricultores tem produtos frescos. Eu estou feliz. I'm happy I'm happy A vida é bela Life is beautiful Life is beautiful Gosto de caminhar pelas ruas antigas. I enjoy walking I enjoy walking through the old streets. I enjoy walking through the old streets. Quatro For 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 Onde posso encontrar a sala de música? Where can I find the music room? Where can I find the music room? A escola tem uma cafeteria. The school has a cafeteria. The school has a cafeteria. Vou estudar para a prova de história. I'm going to study for the history test. I'm going to study for the history test. Dourado Gold Gold O que você vai fazer amanhã? What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? Rosa Pink Pink Estou entediado a I'm bored I'm bored Tornar-se Become Become Qual é o seu horário de funcionamento? What are your operating hours? What are your operating hours? Geladeira Refrigerator Refrigerator Forno Oven Oven Tigela Bowl 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 10 Ten Ten Onde fica o caixa eletrônico mais próximo? Where is the nearest ADM? Where is the nearest ADM? Sou alérgico a amendoim. I'm allergic to peanuts. I'm allergic to peanuts. A escola tem um teatro. A escola tem um teatro. The school has a theater. The school has a theater. Este produto é novo? Is this product new? Is this product new? Marrom Brown 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 Prazer em conhecê-lo, A Nice to meet you Nice to meet you Eu falo um pouco de inglês. I speak a little English I speak a little English Garfo Fork Fork Dizer Say Say A vida é uma ousada aventura ou nada mais. Life is either a daring adventure or nothing at all. Você gosta disso? Do you like this? Do you like this? Posso pegar emprestado o seu telefone? Can I borrow your phone? Can I borrow your phone? Está quente. It's hot. It's hot. Trem Train Aquecedor A escola organiza excursões educacionais. A escola organiza excursões educacionais. Estou orgulhoso, A, de você. I'm proud of you. I'm proud of you. Você oferece entrega em domicílio? Do you offer home delivery? Do you offer home delivery? Eu tenho que ir. I have to go. Estou preocupado, A, com você. Estou preocupado, A, com você. I'm worried about you. I'm worried about you. Que tipo de música você está ouvindo? What kind of music are you listening to? What kind of music are you listening to? Do you? Cinco. Five. Five. A prefeitura da cidade é um prédio histórico. The city hall is a historic building. The city hall is a historic building. O parque tem um lago onde se pode andar de barco. The park has a lake where you can go boating. The park has a lake where you can go boating. Óculos. Glasses. Glasses. Segurar. Hold. Hold. O que está acontecendo? What's happening? What's happening? Posso ver seu passaporte, por favor? Can I see your passport, please? Can I see your passport, please? Estou animado, a, para o final de semana. I'm excited for the weekend. I'm excited for the weekend. Essa é a fila mais rápida. Is this the fastest line? Is this the fastest line? Posso experimentar isso antes de comprar? Can I try this before buying? Can I try this before buying? Um milhão. One million. One million. Esta é uma oferta limitada? Is this a limited time offer? Is this a limited time offer? Ajudar. Help. Help. Onde fica a agência dos Correios mais próxima? Where is the nearest published office? Where is the nearest published office? A escola tem um programa de leitura. A aula foi cancelada. The class was canceled. The class was canceled. Qual é o seu melhor preço? What's your best price? What's your best price? Panela. Panela. Pot. Pot. Eu gostaria de experimentar uma amostra. Eu gostaria de experimentar uma amostra. Eu gostaria de experimentar uma amostra. A cidade tem um festival de cinema anual. The city has an annual film festival. The city has an annual film festival. Eu tenho aula de música às quartas-feiras. Vamos acordar cedo para ver o nascer do sol. Let's wake up early to see the sunrise. Eu te respeito. Qual é a política de cancelamento? What is the cancellation policy? Você está brincando? Are you kidding? Are you kidding? Este produto é feito localmente? Is this product locally made? Está nublado. It's cloudy. It's cloudy. Obter e pegar. Get. Get. Mouse. 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 Você tem alguma recomendação? Do you have any recommendations? Do you have any recommendations? Viajar é uma paixão. Travelling is a passion. Travelling is a passion. Onde você mora? Where do you live? Where do you live? Isso está na promoção? Is this on sale? Is this on sale? A que horas você dorme? What time do you go to bed? What time do you go to bed? Eu preciso pensar sobre isso. I need to think about it. I need to think about it. Você tem certeza? Are you sure? Are you sure? Eu não posso esperar. I can't wait. I can't wait. Onde estão os produtos de limpeza? Where are the cleaning products? Where are the cleaning products? Amar. Love. Love. Does this come with a warranty? Does this come with a warranty? Does this come with a warranty? Is this on sale? Is this on sale? Ver. See. See. Livro. Book. Book. A cidade tem um zoológico. The city has a zoo. The city has a zoo. Isso é importante para mim. This is important to me. This is important to me. Onde está a sessão de? Where is the department for? Where is the department for? Você quer dançar? Do you want to dance? Do you want to dance? Bateria. Battery. Battery. Vou à livraria em busca de um novo livro. I'm going to the book's due in search of a new book. Posso alugar um carro aqui? Can I rent a car here? Can I rent a car here? Eu estudo para as provas com antecedência. I study for tests in advance. A escola tem um programa de intercâmbio. The school has an exchange program. A banda vai tocar na cidade próxima semana. The band is playing in town next week. The band is playing in town next week. Qual é a taxa de câmbio? 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 Cama. Bed. Bed. Eu amo ler poesia. I love reading poetry. I love reading poetry. A aula de arte é minha favorita. Art class is my favorite. Art class is my favorite. Vou fazer uma viagem de carro. I'm going on a road trip. I'm going on a road trip. O centro comercial tem uma pista de patinação. The shopping center has an ice skating rink. Eu gostaria de um recibo de presente. I would like a gift receipt. I would like a gift receipt. Eu tenho um teste de geografia amanhã. I have a geography test tomorrow. I have a geography test tomorrow. Vou ao salão de beleza para um corte de cabelo. I'm going to the beauty salon for a haircut. I'm going to the beauty salon for a haircut. Vamos fazer um piquenique no parque. Vamos fazer um piquenique no parque. Vamos fazer um piquenique no parque. Ônibus. Bus. Bus. Ouvir. Gear. Gear. Posso ter um mapa? Can I have a map? Como reservo um quarto de hotel? How do I book a hotel room? Eu gosto de café. I like coffee. I like coffee. Você pode me emprestar um lápis? Can you lend me a pencil? Can you lend me a pencil? Ter. Have. Have. Eu não trabalho aos finais de semana. I know work on weekends. I know work on weekends. Foi bom te ver. It was nice seeing you. It was nice seeing you. Olá. Hello. Hello. Você tem uma caneta extra? Do you have an extra pen? Do you have an extra pen? O que você vai fazer no seu aniversário? O que você vai fazer no seu aniversário? O que você vai fazer no seu aniversário? Perder. Lose. Lose. Eu gostaria de um reembolso. I would like a refund. I would like a refund. Obrigado. Thank you. Thank you. Isso é urgente. This is urgent. This is urgent. Vestido. Dress. Dress. Posso devolver isso se não servir? Can I return this if it doesn't fit? Vou fazer um projeto de ciências sobre plantas. I'm going to do a science project on plants. I'm going to do a science project on plants. Esfregão. Mop. Mop. Posso usar o seu telefone? Can I use your phone? Can I use your phone? A cidade tem uma pista de corrida. The city has a racetrack. The city has a racetrack. A escola tem um quadro de avisos. The school has a bulletin board. The school has a bulletin board. Um. One. One. The convention center hosts exhibitions. Isso é surpreendente. That's surprising. That's surprising. Estou com dificuldade em entender essa lição. Estou com dificuldade em entender essa lição. Estou com dificuldade em entender essa lição. Trinta. 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 Você fala outras línguas? Você pode recomendar algumas atrações locais? Você pode recomendar algumas atrações locais? Can you recommend some local attractions? Shampoo. 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 Eu prefiro comédias. Eu prefiro comédias. Eu prefiro comédias. Começar. Begin. Begin. Ele canta bem. Este produto é seguro para alérgicos? Is this product safe for allergies? Lembrar. Eu gosto disso. I like it. I like it. Estou muito animado, a, para isso. I'm really excited about this. I'm really excited about this. Estou ouvindo música. I'm listening to music. I'm listening to music. Adeus. Goodbye. Goodbye. Parece delicioso. It looks delicious. It looks delicious. Pensar. Teng. Teng. Você tem opções sem glúten? Do you have gluten-free options? Do you have gluten-free options? Seis. Sex. Gosto de ouvir música quando estou trabalhando. I like to listen to music when I'm working. I like to listen to music when I'm working. Gostaria de um copo d'água. I like a glass of water. I like a glass of water. Que tipo de música você gosta? What kind of music do you like? What kind of music do you like? Carvão. Charcoal. Charcoal. Preciso abastecer o tanque. I need to fill up the tank. I need to fill up the tank. Prato. Plate. Plate. Sentir. Feel. Feel. Cadeira. Tear. 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 Boa sorte! Boa sorte! Quarenta. Onde posso encontrar produtos sem lactose? Onde posso encontrar produtos sem lactose? Lâmpada luminária. Lâmpada. Lâmpada. Preciso de um caderno novo. I need a new notebook. Jade. 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 A cidade tem uma escola de culinária. The city has a culinary school. The city has a culinary school. O centro histórico é protegido como patrimônio. The historic downtown is protected as heritage. Quero comprar ingressos para o show. I want to buy tickets for the concert. I want to buy tickets for the concert. Quais são os ingredientes? What are the ingredients? What are the ingredients? Viver. Live. 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 Parabéns. Congratulations. Congratulations. Está delicioso. It's delicious. It's delicious. It's delicious. It's delicious. The city has a wide variety of restaurants. Quanto custa? How much does it cost? How much does it cost? Amber. 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 Vou à praia para pegar um pouco de sol. I'm going to the beach to catch some sun. I'm going to the beach to catch some sun. Vou ao centro cultural para um concerto. I'm going to the cultural center for a concert. I'm going to the cultural center for a concert. O céu está limpo hoje. The sky is clear today. The sky is clear today. Vou ao médico amanhã. I'm going to the doctor tomorrow. I'm going to the doctor tomorrow. Você tem uma opção vegana? Do you have a vegan option? Do you have a vegan option? Parece que vai chover. It looks like it's going to rain. It looks like it's going to rain. A escola tem um campo de futebol. The school has a soccer field. The school has a soccer field. A escola tem uma equipe de debate. The school has a debate team. The school has a debate team. Vou ao centro de treinamento para a aula de yoga. I'm going to the training center for a yoga class. I'm going to the training center for a yoga class. Vamos ver um filme? Let's watch a movie. Let's watch a movie. Eu trabalho todos os dias. I work every day. I work every day. Onde posso encontrar produtos orgânicos? Where can I find organic products? Where can I find organic products? Eu estou fazendo um projeto de ciências. I'm working on a science project. I'm working on a science project. Vamos celebrar. Let's celebrate. Let's celebrate. A música é inspiradora. The music is inspiring. The music is inspiring. Vou ao planetário para uma apresentação. I'm going to the planetarium for a presentation. I'm going to the planetarium for a presentation. Vocês têm opções vegetarianas? Do you have any vegetarian options? Do you have any vegetarian options? Vire à esquerda. Turn left. Turn left. Turn left. Meu professor de matemática é muito bom. My math teacher is very good. My math teacher is very good. Vai ser incrível. It's going to be amazing. It's going to be amazing. Meu celular está sem bateria. My phone is out of battery. My phone is out of battery. Aceita pagamento em parcelas? Do you accept installment payments? Do you accept installment payments? Virar. Turn. Turn. Eu gostaria de experimentar isso. I'd like to try this on. I'd like to try this on. Vamos fazer um intervalo. Let's have a break. Let's have a break. O que você pensa sobre? O que você pensa sobre? What do you think about? What do you think about? Estou buscando um bom livro para ler. I'm looking for a good book to ler. I'm looking for a good book to read. I'm looking for a good book to read. A cidade tem muitos edifícios altos. The city has many tall buildings. The city has many tall buildings. Boa noite. Good night. Good night. Comprar. Buying. Buying. Nem todos os que vagueiam estão perdidos. Not all those who wander are lost. Not all those who wander are lost. Noventa. Ninety. Você pode recomendar um bom restaurante? Can you recommend a good restaurant? Vamos para a praia. Let's go to the beach. Fornecer. Provide. Provide. Você tem protetor solar? Do you have sunscreen? Do you have sunscreen? Preciso de um novo par de sapatos. I need a new pair of shoes. I need a new pair of shoes. Eu vou para a escola amanhã. I'm going to school tomorrow. I'm going to school tomorrow. Como está o tempo? As the weather. As the weather. Gosto de estar em contato com a natureza. I like being in touch with nature. I like being in touch with nature. A festa foi divertida. The party was fun. The party was fun. Não se preocupe. Don't worry. Don't worry. A escola tem um laboratório de biologia. The school has a biology lab. The school has a biology lab. Que restaurante você recomenda? What restaurant do you recommend? What restaurant do you recommend? Bronzeado. Tan. Tan. Fones de ouvido. Headphones. Headphones. Estou com vontade de comer sushi. I'm in the mood for sushi. Sentar. Sit. Sit. Um brinde à nossa amizade. A toast to our friendship. A toast to our friendship. Posso ter um recibo. Por favor. Can I have a receipt, please? Can I have a receipt, please? A cidade tem um centro de ciência interativo. The city has an interactive science center. Isso é ridículo. That's ridiculous. That's ridiculous. O centro da cidade é movimentado. The city center is busy. The city center is busy. Gostaria de enviar um cartão postal. I'd like to send a postcard. 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 I'd like math. I'd like math. Eu preciso de um médico. I need a doctor. I need a doctor. Está muito quente. It's very hot. It's very hot. Que planos você tem para amanhã? What plans do you have for tomorrow? Violeta. 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 Estou tentando aprender a meditar. I'm trying to learn to meditate. Eu preciso estudar. I need to study. I need to study. Fazer. Do. Do. Trazer. Bring. Bring. O trânsito nesta rua está congestionado. The traffic on this street is congested. The traffic on this street is congested. Vamos lá. Let's go. Let's go. Vou visitar a biblioteca municipal. I'm going to visit the city library. I'm going to visit the city library. Meu nome é de seu nome. My name is your name. My name is your name. A cidade tem uma marina para barcos. The city has a marina for boats. The city has a marina for boats. The city has a nice skating rink. The city has a nice skating rink. Can I pay with cash? Can I pay with cash? Está barulhento aqui. It's noisy here. It's noisy here. Ela é muito talentosa. She's very talented. Onde está o caixa? Where is the cash register? Você oferece entrega no mesmo dia? Do you offer same-day delivery? Quanto custa a corrida? How much is the fare? How much is the fare? Barco. Boat. Boat. Você está pronto. Are you ready? Are you ready? Eu amo chocolate. I love chocolate. I love chocolate. Você pode me dar um desconto? Can you give me a discount? Can you give me a discount? Eu estudo com um grupo de colegas. I study with a group of classmates. I study with a group of classmates. Mesa. Table. Table. Cotador de grama. Lawnmower. Lawnmower. Você fala inglês? Do you speak English? Do you speak English? Está calor hoje. It's hot today. It's hot today. Magenta. 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 Estou esperando um amigo. I'm waiting for a friend. I'm waiting for a friend. Onde você recomendaria ir? Vamos jantar fora? So we go out for dinner. Quanto tempo vai demorar? How long will it take? How long will it take? É longe daqui? Is it far from here? Is it far from here? A cidade tem um aquário com espécies marinhas. A cidade tem um aquário com espécies marinhas. A cidade tem um aquário com espécies marinhas. Que tipo de filmes você gosta? Que tipo de filmes você gosta? Que tipo de filmes você gosta? Gravata. Tie. Tie. Este produto é biodegradável? Is this product biodegradable? Is this product biodegradable? Ela tem um gato. She has a cat. She has a cat. Você já foi a um show ao vivo? Have you ever been to a live concert? Have you ever been to a live concert? Você tem uma política de devolução? Do you have return policy? Do you have return policy? Você pode deixar apimentado? Can you make it spicy? Can you make it spicy? O café da manhã está incluído? Is breakfast included? Is breakfast included? Contar, dizer. Tell. Tell. Sou do Brasil. I'm from Brazil. I'm from Brazil. Turquesa. Turquoise. Turquoise. Servir. Serve. Serve. Mil. One thousand. One thousand. A que horas você acorda? What time do you wake up? What time do you wake up? Sabonete. Soap. Soap. Quanto custa isto? How much is this? How much is this? Fique à vontade. Make yourself at home. Make yourself at home. Pode me passar o sal? Can you pass the salt? Can you pass the salt? Você canta no chuveiro? Do you sing in the shower? Do you sing in the shower? Definir e ajustar. Set. Set. Você pode recomendar um bom filme? Can you recommend a good movie? Can you recommend a good movie? Vou ao centro esportivo para nadar. I'm going to the sports center to swim. I'm going to the sports center to swim. Gosto de fazer caminhadas. Vou à academia de escalada indoor. I'm going to the indoor climbing gym. I'm going to the indoor climbing gym. Azul escuro. Dark blue. Dark blue. Vou à academia para malhar. I'm going to the gym to work out. I'm going to the gym to work out. A escola tem um coral. The school has a choir. The school has a choir. O pôr do sol é lindo aqui. The sunset is beautiful here. The sunset is beautiful here. Vou pedir ajuda ao meu colega de classe. I'll ask my classmate for help. I'll ask my classmate for help. Verde. Green. Green. Boné. Cap. Cap. Você tem um programa de garantia estendida? Do you offer an extended warranty program? Preciso dormir. I need to sleep. I need to sleep. Parar. Stop. Stop. Essa música me faz querer dançar. This song makes me want to dance. This song makes me want to dance. Ela é minha amiga. She is my friend. She is my friend. She is my friend. Sofá. Sofa. A cidade tem um mercado ao ar livre. The city has an open-air market. The city has an open-air market. Onde posso comprar lembranças? Where can I buy souvenirs? Where can I buy souvenirs? Posso devolver isso se não gostar? Can I return this if I don't like it? Can I return this if I don't like it? Você tem uma sacola? Do you have a bag? Do you have a bag? Vou ao centro de artesanato local. I'm going to the local craft center. I'm going to the local craft center. Quanto tempo dura o voo? How long is the flight? How long is the flight? A escola tem um laboratório de ciências. The school has a science lab. The school has a science lab. Me diga mais sobre isso. Tell me more about it. Tell me more about it. Você tem uma opção sem açúcar? Do you have a sugar-free option? Siga em frente. Go straight ahead. Go straight ahead. Água, por favor. Eu amo comida italiana. I love Italian food. O bairro tem uma trilha para caminhadas. The neighborhood has a hiking trail. The neighborhood has a hiking trail. Você já esteve no Brasil? Have you ever been to Brazil? Have you ever been to Brazil? Não acredito. I can't believe it. I can't believe it. Oi. Hi there. Eu sou membro do clube de robótica. I'm a member of the robotics club. I'm a member of the robotics club. Travesseiro. Palo. Palo. Máquina de lavar. Estou com medo. I'm scared. I'm scared. Micro-ondas. Microwave. Microwave. Posso ter um recibo? Can I have a receipt? Can I have a receipt? Eu estou satisfeito. Ah. I'm satisfied. I'm satisfied. Este bolo está delicioso. This cake is delicious. This cake is delicious. Sem. One hundred. One hundred. Onde nós estamos? Você pode me dar um carrinho? Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Eu adoro esse autor. Eu adoro esse autor. Morrer. Morrer. Você é vegetariano. Você é vegetariano? Dar. Give. Preciso de um médico. I need a doctor. I need a doctor. Eu quero. I want. I want. Eu te amo. Isso está em promoção esta semana? Is this on sale this week? Vou à feira de alimentos orgânicos. I'm going to the organic food fair. I'm going to the organic food fair. Vamos à piscina. Let's go to the pool. Let's go to the pool. Feliz ano novo. Você oferece assistência ao cliente? Do you offer customer support? Do you offer customer support? A cidade tem um mercado de antiguidades. The city has an antique market. The city has an antique market. Eu sou do Brasil. I'm from Brazil. I'm from Brazil. A cidade tem um museu de história natural. The city has a natural history museum. The city has a natural history museum. Eu esqueci meu caderno em casa. I forgot my notebook at home. I forgot my notebook at home. Índigo. Indigo. Indigo. Este produto é testado em animais? Vamos fazer uma pesquisa para o projeto. Vamos fazer uma pesquisa para o projeto. Você pode me ajudar com direções? Quanto custa a diária? How much is a night? Sessenta. 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 Você já leu esse livro? Have you read this book? Have you read this book? Branco. White. White. O festival de música atrai multidões. The music festival attracts crowds. Fale mais devagar, por favor. Speak slower, please. Speak slower, please. Saber conhecer. Nope. Bolsa-saco. Bag. Bag. Você tem sugestões? Do you have any suggestions? Do you have any suggestions? A aula de educação física é ao ar livre. Physical education class is outdoors. Physical education class is outdoors. Eu estou perdido, A. I'm lost. I'm lost. Eu estou matriculado na turma do sexto ano. I'm enrolled in the sixth grade class. I'm enrolled in the sixth grade class. Eu estou triste. I'm sad. I'm sad. Nós vamos fazer um passeio educativo. We're going on an educational field trip. We're going on an educational field trip. Qual o seu nome? What's your name? What's your name? Lavanda. Lavender. Lavender. Você tem uma política de preço igualado? Do you have a price matching policy? Do you have a price matching policy? Eu não entendo o cardápio. I don't understand the menu. I don't understand the menu. How do I get to the city center? How do I get to the city center? A praia estava lotada hoje. The beach was crowded today. The beach was crowded today. Como se chama isso em inglês? What is this called in English? What is this called in English? Querer. Want. Want. A cidade tem um observatório astronômico. A cidade tem um observatório astronômico. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Qual é a previsão do tempo para hoje? What's the weather forecast for today? Onde estão os produtos importados? Onde estão os produtos importados? Vou à escola de bicicleta. I ride my bike to school. Entendo. I understand. Incluir. 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 Continuar. Continue. Continue. Tem taxa de entrada? Is there an entrance fee? Is there an entrance fee? Posso ter o cardápio, por favor? Can I have the menu, please? Can I have the menu, please? A cidade tem um mercado de pulgas aos domingos. A cidade tem um mercado de pulgas aos domingos. A cidade tem um mercado de pulgas aos domingos. Meu nome é John. Meu nome é John. Meu nome é John. Podemos tentar de novo? Onde está a seção de eletrônicos? Onde está a seção de eletrônicos? Onde está a seção de eletrônicos? Como se diz livro em inglês? How do you say book in English? How do you say book in English? O que você quer de presente? What do you want for a gift? What do you want for a gift? Eu vou à escola de ônibus. I go to school by bus. I go to school by bus. Vou cozinhar o jantar hoje. I'll cook dinner tonight. A professora está distribuindo os livros. The teacher is handing out the books. A que horas começa o concerto? What time does the concert start? Eu vou te ligar. Eu não gosto de história. I don't like history. Caminhar. Walk. Caminhar. Caminhar. Casaco. Coat. Coat. Adeus. Goodbye. Goodbye. Ir. Isso parece interessante. That looks interesting. That looks interesting. Eu te ligo mais tarde. I'll call you later. I'll call you later. Até logo. See you later. Precisamos conversar. We need to talk. We need to talk. Eu tenho uma ideia. I have an idea. I have an idea. O centro histórico é encantador. The historic downtown is charming. The historic downtown is charming. A cidade tem uma rua de compras famosa. The city has a famous shopping street. The city has a famous shopping street. A cidade tem um campo de futebol. The city has a soccer field. The city has a soccer field. Vou à sorveteria para um sorvete. I'm going to the ice cream shop for ice cream. I'm going to the ice cream shop for ice cream. Considerar. Consider. 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 Onde estão os produtos frescos? Where are the fresh products? Where are the fresh products? A cidade tem muitos restaurantes étnicos. The city has many ethnic restaurants. The city has many ethnic restaurants. Vou ao teatro assistir a uma peça. I'm going to the theater to watch a play. I'm going to the theater to watch a play. Espelho. Mirror. Mirror. Perdi meu telefone. My phone is lost. My phone is lost. Ventilador. Pen. Pen. Vou ao centro de conferências para uma palestra. I'm going to the conference center for a lecture. I'm going to the conference center for a lecture. Tentar. Tentar. Try. Try. O filme foi emocionante. The movie was exciting. The movie was exciting. Este produto é seguro para crianças? Is this product safe for children? Is this product safe for children? Criar. Create. Create. Posso provar? Can I taste it? Can I taste it? Você pode chamar um táxi para mim? Can you call a taxi for me? Can you call a taxi for me? A escola oferece aulas de música. The school offers music classes. The school offers music classes. Esmeralda. Emerald. Emerald. Eu moro em... I live in... I live in... Verde claro. Light green. Light green. Quão longe fica a praia? How far is it to the beach? How far is it to the beach? Eu sou um turista. I'm a tourist. I'm a tourist. Relógio de parede. Clock. 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 Prateado. Silver. Silver. A senha do Wi-Fi, por favor. The Wi-Fi password, please. The Wi-Fi password, please. Vamos fazer compras amanhã. Let's go shopping tomorrow. Let's go shopping tomorrow. A escola tem um campo de atletismo. The school has a track field. The school has a track field. Eu não estou satisfeito com isso. I'm not satisfied with this. I'm not satisfied with this. Do you have Wi-Fi? Do you have Wi-Fi? Do you have Wi-Fi? Cortina. Curtain. Curtain. Vai com calma. Take it easy. Take it easy. Computador. Computer. Computer. Cinto. A escola tem um campo de tênis. The school has a tennis court. The school has a tennis court. Você pode recomendar um restaurante? Can you recommend a restaurant? Can you recommend a restaurant? Quando é o seu aniversário? When is your birthday? When is your birthday? Coral. Carl. Carl. Você vem aqui sempre? Do you come here often? Do you come here often? A cidade tem uma vida noturna animada. The city has a vibrant nightlife. The city has a vibrant nightlife. Quero fazer uma festa surpresa. I want to throw a surprise party. I want to throw a surprise party. Posso pegar um táxi? Can I take a taxi? Can I take a taxi? Posso ter a conta, por favor? Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? O centro médico oferece serviços de saúde. The medical center provides healthcare services. The medical center provides healthcare services. Eu sou membro da equipe de natação. I'm a member of the swim team. I'm a member of the swim team. Você tem Wi-Fi? Do you have Wi-Fi? Do you have Wi-Fi? Este produto contém glúten? Does this product contain glúten? Does this product contain glúten? Ler. Read. Read. Are we going to the party? A que horas o concerto começa? What time does the concert start? Quanto custa o quilo? How much is it per kilogram? How much is it per kilogram? O que você quer? What do you want? What do you want? Me leve para o aeroporto, por favor. Take me to the airport, please. Take me to the airport, please. O bairro tem uma pista de corrida para cães. The neighborhood has a dog racing track. The neighborhood has a dog racing track. Eu esqueci minha senha. I forgot my password. I forgot my password. Qual é o prazo de garantia? What is the warranty period? What is the warranty period? Eu não quero. I don't want. I don't want. Eu estou aprendendo inglês. I'm learning English. I'm learning English. Onde você comprou isso? Where did you buy this? Where did you buy this? Can we be friends? Você oferece serviço de entrega? Do you offer delivery service? Vamos ao cinema esta noite? Let's go to the movies tonight. Reservei um hotel no centro da cidade. I booked a hotel in the city center. Posso experimentar isso? Can I try this on? Vocês têm um quarto disponível? Do you have a room available? Escova de dentes. Toothbrush. Verde-limão. Lime green. Lime green. O que pensamos? Nos tornamos. What we think we become. What we think we become. Setenta. Seventy. Seventy. Eu sou o capitão do time de futebol. I'm the captain of the soccer team. I'm the captain of the soccer team. Eu amo pizza. I love pizza. I love pizza. Acreditar. Believe. Believe. Você conhece aquele lugar? Do you know that place? Do you know that place? Quanto custa um táxi para o aeroporto? How much is a taxi to the airport? How much is a taxi to the airport? O bairro tem um clube de tênis. O bairro tem um clube de tênis. O bairro tem um clube de tênis. Lâminas barbeador. Razor. Razor. Pasta de dente. Toothpaste. Toothpaste. O bairro tem um campo de golfe. The neighborhood has a golf course. The neighborhood has a golf course. Como está o tempo hoje? What's the weather like today? What's the weather like today? Está tudo bem. It's all right. It's all right. Faca. Knife. Knife. Meu nome é... My name is... My name is... Mude seus pensamentos e você mudará seu mundo. Change your thoughts and you change your world. Change your thoughts and you change your world. Correr. Run. Run. Nós vamos fazer uma apresentação de dança. We're going to do a dance performance. We're going to do a dance performance. Está na esquina. It's on the corner. It's on the corner. Janela. Window. Window. A comida estava deliciosa. The food was delicious. The food was delicious. O que é isso? Telefone. Phone. Phone. Câmera. 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 Estou perdido, A. I'm lost. Preciso de um táxi. Verde escuro. Quero tomar um café. Quero tomar um café. Três. Está frio. Está frio. Vou fazer compras no shopping. I'm going shopping at the mall. Motocicleta. Motorcycle. Onde está o setor de laticínios? Onde está o setor de laticínios? Você tem alguma alergia? Você tem alguma alergia? Você tem alguma alergia? Quatro. Picture. Picture. Relógio. É um prazer conhecer você. É um prazer conhecer você. Eu preciso ir. I need to go. I need to go. A cidade tem um parque de skate. A cidade tem um parque de skate. Cuidado. 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 Los sábados. Após sábados. He plays soccer on Saturdays. Vou sentir sua falta. Tenha um bom dia. Have a nice day. Você pode me dar um desconto adicional? Can you give me an extra discount? Can you give me an extra discount? Você sabe nadar? Do you know how to swim? Vamos dar um passeio. Let's take a walk. Preto. Black. Black. Eu gostaria de comprar isso. I would like to buy this. I would like to buy this. A cidade tem um parque de diversões aquático. The city has a water amusement park. The city has a water amusement park. Deixar. Let. Preciso de uma calculadora para a matemática. I need a calculator for math. I need a calculator for math. A aula começa às oito da manhã. A escola tem um programa de bolsas de estudo. A escola tem um programa de bolsas de estudo. Abrir. Open. Open. Pagar. Pay. Pay. Como chego ao aeroporto? How do I get to the airport? How do I get to the airport? Lixeira. Bin. 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 Aniversário. Happy birthday. Happy birthday. Talvez. Maybe. Maybe. Este produto é ecológico? Is this product eco-friendly? Is this product eco-friendly? Eu sou estudante. I'm a student. I'm a student. Vaso. Base. Base. Camisa. Shirt. Shirt. Vassoura. Broom. Broom. Qual é o seu produto mais popular? What is your most popular product? What is your most popular product? Carregador. Charger. Charger. O diretor da escola está ocupado agora. O diretor da escola está ocupado agora. O diretor da escola está ocupado agora. Ficar de pé. Stand. Stand. O bairro tem um mercado de alimentos frescos. The neighborhood has a fresh food market. The neighborhood has a fresh food market. Eu tenho um cupom de desconto. I have a discount coupon. I have a discount coupon. Você tem um programa de fidelidade? Do you have a loyalty program? Do you have a loyalty program? Certistar. Be. Be. Eu estou lendo um romance. I'm reading a novel. I'm reading a novel. A escola tem um jardim. The school has a garden. The school has a garden. Pêssego. Peach. Peach. Cobertor. Blanket. Blanket. Amanhã é outro dia. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. The meeting is at three o'clock. The meeting is at three o'clock. Você oferece desconto para estudantes? Do you offer a student discount? Do you offer a student discount? A cidade tem um observatório de aves. The city has a bird observatory. The city has a bird observatory. Onde posso recarregar meu telefone? Where can I charge my phone? Where can I charge my phone? Isso me faz rir. That makes me laugh. That makes me laugh. Você pode me dar um recibo? Can you give me a receipt? Can you give me a receipt? Perguntar. Ask. Ask. Toalha. Towel. Towel. Hoje é dia de apresentação de trabalhos. Today is presentation day. Today is presentation day. Bicicleta. Bicycle. Açúcar e leite, por favor. Sugar and milk, please. Sugar and milk, please. Escova. Brush. Brush. Eu estudo inglês todos os dias. Eu estudo inglês todos os dias. Eu estudo inglês todos os dias. Encontrar. Find. Find. Qual é o seu trabalho? What's your job? What's your job? Eu sou membro do Grêmio Estudantil. I'm a member of the Student Council. I'm a member of the Student Council. Quero ver o cardápio. Por favor. I'd like to see the menu, please. I'd like to see the menu, please. They are on their way. They are on their way. Você viu as notícias? Did you see the news? Did you see the news? Estou lendo um livro. I'm reading a book. I'm reading a book. Eu vou à escola de patins. I go to school on roller skates. I go to school on roller skates. Tenha um bom dia. Have a nice day. A escola tem uma equipe de vôlei. Você pode me mostrar onde fica. Can you show me where is? Você tem algum desconto especial? Do you have any special discount? O centro de convenções é enorme. The convention center is huge. Teclado. Keyboard. Keyboard. A escola tem um laboratório de informática. Qual é o prazo de validade? What is the expiration date? Eu quero um sanduíche. I want a sandwich. Você já esteve aqui antes? Have you been here before? Eu tenho o dever de casa para fazer. I have homework to do. Vou ao museu de arte amanhã. I'm going to the art museum tomorrow. I'm going to the art museum tomorrow. Muito obrigado, A. Thank you very much. Thank you very much. Hoje é dia de educação física. Today is physical education day. Today is physical education day. Você viu as notícias hoje? Did you see the news today? Did you see the news today? Não posso comer isso. Sou alérgico. A. I can't eat that. I'm allergic. I can't eat that. I'm allergic. I want to learn more. I want to learn more. Eu estou estudando para o vestibular. I'm studying for the college entrance exam. I'm studying for the college entrance exam. Ela dança maravilhosamente. She dances wonderfully. Gostaria de um café. I'd like a coffee. I'd like a coffee. Eu adoro a hora do recreio. I love recess time. I love recess time. Vou participar do clube de xadrez. Eu vou participar do clube de xadrez. Eu vou participar do clube de xadrez. Que línguas você fala? Que línguas você fala? Mover. Move. Move. É seguro caminhar à noite? Is it safe to walk around at night? Is it safe to walk around at night? Eu sou vegetariano. I'm vegetarian. I'm vegetarian. Usar. Use. Use. Como você se chama? What's your name? What's your name? Eu gosto do seu estilo. I like your style. I like your style. Você escreve? Gostaria de experimentar a culinária local. I'd like to try the local cuisine. I'd like to try the local cuisine. Lava-louças. Dishwasher. Dishwasher. Enviar. Send. Send. Você pode repetir? Can you repeat? Carteira. Can you repeat? Carteira. Wallet. Wallet. Vou à biblioteca para fazer pesquisa. Eu vou à biblioteca para pesquisa. Eu vou à biblioteca para pesquisa. Você tem esse produto em estoque? Você tem esse produto em estoque? Onde fica o departamento de? Onde fica o departamento de? Onde fica o departamento de? Qual é o tamanho certo para mim? Onde fica o tamanho certo para mim? O bairro é conhecido por suas lojas boutique. O bairro é conhecido por suas lojas boutique. Vou ao estádio para assistir a um jogo. Vou ao estádio para assistir a um jogo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Que livro você está lendo agora? O que livro você está lendo agora? O que livro você está lendo agora? Eu sou o monitor da turma. Eu sou o monitor da turma. Eu sou o monitor da turma. Colocar. Put Eu não quero sorvete I don't want ice cream I don't want ice cream Fala um pouco de inglês I speak a little English I speak a little English Vamos fazer um intervalo para o lanche Let's have a snack break Escrever Write Write Posso devolver isso sem a embalagem original? Can I return this without the original packaging? Can I return this without the original packaging? Onde fica o banco mais próximo? Where is the nearest bank? Where is the nearest bank? Ganhar Win Win Quero viajar para a Ásia I want to travel to Asia I want to travel to Asia Qual é o seu produto mais exclusivo? What is your most exclusive product? What is your most exclusive product? Amarelo Yellow What platform is it on? What platform is it on? A escola tem um clube de fotografia The school has a photography club The school has a photography club Azul claro Light blue Light blue Light blue Light blue Copo Cop 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 Preciso de um dicionário para o inglês I need a dictionary for English I need a dictionary for English Eu não como carne I don't eat meat I don't eat meat Crescer Grow Grow Tchau!